Venha pra roda Venha pra roda cirandar Deixe de medo da crise É isso aí, estamos aqui É um momento histórico aqui do nosso projeto Brotando a emancipação Já estamos aqui abrindo cadeado Simbolizando O Paulo Vito, também falou isso aqui O Paulo Vito, abre aí, Paulo Vito O que é Paulo Vito? O novo, a nova faixa de terreno Que estamos ameaçando ao sítio Abriu Vai, cara, vai, cara Bora Bora Uhul 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 Pronto, pessoal, está salvo Porque o problema era esse Imaginou se fosse feito o loteamento aqui E aterrar aquele baixinho ali Então, pelo menos já está salvo Agora falta o restante do projeto Aguardamos vocês aqui Aqui é cheio de coco De esperança Não é só coco Não são árvores São ideias E muita gente disposta a fazer diferente Para salvar a humanidade e o planeta Vai, Barulha Que é a nossa vizinha Vai Agroecologia e emancipação Combinam, né? Isso aí Mais um anexo aí Para a gente poder construir esse projeto Para a humanidade e o planeta Isso aí é uma reafirmação Assim do compromisso, né? Não só com a natureza Mas com outro tipo de vida Outro tipo de relação social Que a gente quer ajudar a construir Aqui é só uma sementinha, né? Mas é muito importante É nós ter pagado o terreno Está todos em guia E vamos partir para frente Para batalhar E fazer todos os nossos trabalhos Para a humanidade Viva a emancipação Tá aí, copeira A emancipação começa por aqui Parece que estava aqui Por que é tão importante isso aqui? Como o Ronaldo falou A ideia era dos herdeiros desse terreno Do seu Geraldo Miguel Era vender para fazer um loteamento Iam aterrar tudo, desmatar tudo Seria, além de um desastre ecológico Praticamente inviabilizaria o nosso projeto Do centro de produção da emancipação Porque toda a água Depois a gente vai filmar lá o baixinho Toda a água que vai para o nosso sítio Vai através desse Exatamente daqui E também, como a gente sabe Se há o desmatamento O lençol freático baixa Então isso aí iria prejudicar mais ainda o nosso projeto Então é uma vitória importante Que a gente só conseguiu com a ajuda de muita gente Fazendo novos empréstimos Mas estamos aí com o nosso sorteio Do carro Renault Quid zero quilômetro Quatro portas Ar condicionado Direção hidráulica Estamos lançando também a campanha E queremos contar com vocês Com todos vocês Todas vocês Para a gente garantir Arrecadar esses recursos Para impulsionar o nosso projeto Pagar Ardido Convocar o encontro transnacional emancipatório E tocar para frente a luta Da emancipação humana e ambiental Porque a humanidade e o planeta tem jeito Desde que a gente rompa com esse sistema Produtor de mercadoria E construir a emancipação humana É isso aí, vamos lá